E muita gente fica aguardando essa promoção da Tock Stock. Bom, essa loja de saldos, e eles colocam vários tipos de produtos. Os móveis, utensílios domésticos, você tem poltronas, sofás, armários, produtos para cozinha, e tudo abaixo do preço de custo. São, às vezes, produtos com pequenos defeitos, outros de mostruário das lojas, que eles trazem para a loja de saldo e você vai comprar com muito preço bom. Tem poltronas aqui, cadeiras que você pode levar se você está precisando de uma cadeira avulsa. Eles têm vários aqui, vários estilos diferentes. Mostra aqui para a gente, Marquinho, por favor. Em madeira, em vime, tem cadeirão para beber, cadeira para escritório, e sempre com o preço de promoção aqui da Tock Stock e da loja de saldos. E agora eu vou mostrar para você produtos novos que eles têm da loja, eles trouxeram da fábrica para você na loja de saldos. Essa, por exemplo, é uma Chess Long para piscina, tem 50 peças dessa para você aproveitar rapidinho, na promoção, saindo por R$ 39,90 o material é PVC e a qualidade de Tock Stock que você já conhece. Tem vasos também nessas duas opções de cores. Cada vaso, o modelo é o Bahamas F31, tem mil peças. Só R$ 4,00 cada vaso que você encontra aqui na loja da Tock Stock. Agora eu vou passar o preço dessa mesa Camping MR, R$ 19,00 na promoção. Só R$ 19,00, gente. Quantas peças tem? 150 peças dessa mesa para você aproveitar rapidinho. E essa cadeira aqui, que é a cadeira do Chess, tem 200 peças por R$ 8,95 cada. Corra! E aqui você pode aproveitar também cadeira para cozinha, para copa, na cor preta. Você tem 200 peças da cadeira Stevens, R$ 19,90 no preço de promoção da Tock Stock. Então se você quiser o seu produto, se você gostou de alguma coisa que eu mostrei, ou ainda mais nos produtos, nos móveis, nas cadeiras, nas poltronas e mais utensílios domésticos, venha rápido. E a promoção até sexta ou fim do estoque, eles ficam sábados das 9 às 18 horas e domingo das 9 até as 15. Avenida Tucunaré, número 500, em Tamboré, bem em frente à Torre da Ronda. O telefone é o 726-8616. Tock Stock.